Vem mais pertinho pra ninguém ouvir. O Cauê, eu vou tá convidando ele a participar do canal LB Skate. Eu não sei se ele vai aceitar isso, vai ser uma surpresa, nem o Vitinho sabe. Então vamos ver se vai dar certo isso, não tenho certeza. 8.0, o de like, pegando junto. É o seguinte, Cauê, eu boto pra você. Quer participar do canal LB Skate? Nossa, mano, não tem nem como te falar isso. Não rola? Só que eu não tô nem afim, mano. Tá de boa. Não, porque, tipo, eu não edifico muito, tá ligado? Tá suave, sabe? Rapaziada, seguinte, vídeo novo. Hoje, começando aqui, falar sobre o tênis da Owls que eu peguei na Urban Sport. Esse tênis é muito legal, porque ele vem aqui, ó. Ele é branquinho aqui, como vocês podem ver, gelo. Só que quando ele coloca no sol, ó, ele fica azul. Olha que legal. Muito da hora. O tênis é muito confortável, mano. Tipo, já coloca no pé, ele já fica bem no estilo. Olha que está ele. Confortável pra caramba. Vou pôr o outro aqui. Mas não, é um tênis muito bom. Então, infelizmente, eu não vou conseguir andar agora, porque eu tô com o pé machucado. Mas olha que tênis da hora, ó. Ele tá branquinho, vai ficando azul. Muito da hora esse tênis. O modelo imigrante, você pode usar no site lá da Urban Sport. Usando o nosso cupom LB10. Você tem nem 10% de desconto lá no site. E vários, tudo que você comprar no site também. Mas esse tênis aqui, ó, muito naipo. E olha aqui, ó. Shapeão novo. O Delight, como vocês viram no último vídeo, montei esse shapeão aqui. Mano, pena que eu não posso andar, eu tô com muita vontade de andar. Shape novo, estica pra caramba, lixa com gripe. Mano, tá top, ó. 12 vinhos, tudo certinho. Parceria Stronger, tudo ok, Skating Nation. E hoje, como vocês virem no vídeo, eu vou fazer uma surpresa. Bem mais pertinho, pra ninguém ouvir. O Cauê, eu vou tá convidando ele a participar do canal LB Skate. Eu não sei se ele vai aceitar isso, vai ser uma surpresa. Nem o Vitinho sabe. Então, vamos ver se vai dar certo isso. Não tenho certeza. Mas, eu trouxe aqui também já, os shapes aqui da nossa parceria. O Delight, que é o shape pro Vitinho. Que é esse aqui, preto. De Maple também, tamanho 8.0. E esse aqui, que é o tamanho 8.25 também, Maple. Que eu já vou dar pro Cauê, se ele aceitar participar do canal, né. Então, espero que tenha tudo certo. Já vai apoiando com o like desde já. Se você for comprar alguma coisa na Udlight, usa o nosso cupom LB Skate. Que vai fortalecer muito o canal, pra gente poder continuar trazendo conteúdo pra vocês. E tem essa parceria de shape. Então, partiu. Vamos lá fazer essa surpresa. Vamos ver se vai dar certo. E, marcha. Vamos lá. Eita, choro. Trai, cachorro. Cê é louco. Cê é do Vitinho. E é o seguinte, que é uma boa porta pra você. Quer participar do canal LB Skate? Mentira, certo? É nada. Mentira, mano. Só que é uma forcinha por enquanto. Toma, participar? É sorte. Claro, fazeado. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Aceitou? Caraca, louco. Eu não tava... Nossa, do nada. Não tava nem esperando. Então, o que a gente pode ajudar aí, Cauê de Light. Ajudar como é que tá marretando. Mas, gente, se ele falar não, ia ser engraçado pra mim. Não, rapaziada. Não tô aqui de entrar, não. Mas é isso. Agora, sim. Se você não tocar o shape, eu não sei também se não vai. Mas, segue o vídeo aí. Então, Cauê agora faz parte do canal LB Skate. Também se você está assistindo, se você estiver assisfeito também. Não quiser participar, não tem problema. É, não quero mais. O foco é ajudar. Eu posso tentar vir lá o máximo que eu puder. Com a nossa sessão. Fechou, garçado. Obrigadão, viu, Márcio? Que isso, tranque da hora, velho. O 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 e ae o o o e o o o Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí prefeitura de Campolim Paulista Tem que fazer alguma coisa aqui prefeitura de Campolim Paulista Escoar essa água Dengue ta como aqui Fala Cauê Filipinho Chama no Filipinho vai Não pode errar Não estou fazendo isso Pode errar Oh Quem te agradece Fala 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 É no jeito Veio 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 O que é isso? 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 O que é isso?